Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de biologia. Aqui é o professor Ramon Lamar. Hoje nós vamos falar aí sobre as características dos protozoários, certo? Mas antes de falar das características dos protozoários, a gente tem que falar um pouquinho do grupo em que os protozoários se encontram, que é o reino protista ou reino prototista. Muito bem. O reino protista tem como características gerais dos seres rios classificados que os seres rios são eucariontes, formados de células eucariotas, podem ser unicelulares ou multicelulares, não apresentam tecidos verdadeiros e existem os representantes que são autótrofos, capazes de produzir o próprio alimento, e os representantes que são heterótrofos, incapazes de produzir o seu alimento. Quem são os representantes, então, do reino protista? São as chamadas algas eucariontes e os protozoários. Protozoários é o nosso objeto de estudo de hoje, certo? Muito bem. Então, nós vamos considerar uma sistemática aqui para facilitar a nossa compreensão. Nós vamos tratar, então, os protozoários como sendo pertencentes a um filo chamado filoprotozoa. E esse filoprotozoa dividido em quatro classes. Muito bem. Esse é um sistema de classificação simplificado para atender aí as necessidades de vocês, as necessidades do estudante do ensino médio, tá? Mas existem classificações mais complexas. Mas nós vamos nos ater a essa classificação filoprotozoa, formado, então, de quatro classes. Aqui estão, né, dois grandes representantes aí dos protozoários. Aqui em cima, à esquerda, uma ameba, né? E aqui, atravessando aqui, alguns protozoários do tipo do paraméstrio, né? Protozoário ciliado. Muito bem. A primeira classe, então, de protozoários, né, que nós vamos estudar, é a chamada classe sarcodina ou classe risópoda. Os principais representantes aí são as amebas. Qual que é a característica desse grupo? A característica desse grupo é a locomoção por pseudópolites. Então, nós temos aqui nesse gif aqui do lado, né, mostrando aí uma ameba, emitindo esses falsos pés, essas projeções aí do citoplasma, da membrana, né, para a locomoção. Claro que os pseudópolites servem para a locomoção, servem também para a captura de alimento, não é isso? Mas, então, a característica fundamental dos sarcodinos ou risópolos é o uso, né, dos pseudópolites para a locomoção. Os principais representantes, então, são as amebas. Agora, dentro desse grupo, existem outros protozoários, né, os chamados foraminíferos, os radiolários, os heliozoários, certo? Mas as amebas são os mais importantes que nós vamos dedicar mais aqui. Mas nós vamos falar um pouquinho, pelo menos aqui, do foraminífero, né, que é um grupo interessante. Muito bem, então, aqui nós temos amebas, né, aqui em cima são trofosoítos de ameba proteus. A ameba proteus é uma ameba de vida livre, tá, muito comum em água doce, aí, lagoas, charcos, pântaros, aquários, né, causa nenhum tipo de doença, não, tá? E o que é um trofosoíto? Trofosoíto, trofos, vem de alimentar. Então, trofosoíto é a forma de alimentação, é a forma na qual ela consegue o alimento, emitindo aí seus pseudópolites. Muito bem, a outra forma que as amebas podem ter é a forma de cisto, né, então o cisto é uma forma de resistência. Como assim? Ele tem uma parede resistente em volta, chamada parede cística. Esse cisto aqui, por exemplo, é o cisto de uma ameba, né, chamada entameba estolítica, que é uma ameba parasita nossa, né, causa a famosa desenteria amebiana ou amebíase, certo? Então, os protozoais, dependendo aí dos seus grupos, não são todos, tá? Mas eles podem ter essas duas formas, a forma de trofosoíto, forma de alimentação, e a forma de cisto. As amebas têm trofosoíto e cisto, tá? Não são todos que têm trofosoíto e cisto, não. Alguns só têm trofosoíto. E esse aqui, parecendo uma concha, né, de um caracol, de um caramujo, Na verdade, isso aqui é uma estrutura microscópica, tá certo? Está vista aqui ao microscópio, aqui do lado, cheia de pequenos poros, né, cheia de pequenos poros. Então, essa carapaça aqui é uma carapaça de um tipo de ameba, chamada foraminífero. Então, através desses pequenos poros aqui, ó, escapam pseudópolis. E esses poros, orifícios, são chamados de forames. Daí o nome foraminífero, aquele que possui forames, aberturas. Então, esse é um tipo de protozoário da classe sarcoidina, foraminífero, certo? O foraminífero, olha aqui um outro exemplo de foraminífero, né? Então, são foraminíferos aqui arredondados, com orifícios também, né? E esses aqui contêm alguns espinhos, e através desses orifícios aqui, escapam, então, os pseudópolis, né? Que é uma microscópia eletrônica, não dá para a gente ver, o organismo já está morto aí na microscópia eletrônica. Aqui a gente vê um foraminífero com seus pseudópolis em volta, né? Seus pseudópolis finos, né? Atravessando, então, esses forames. E aqui várias imagens, né? Microscopia eletrônica e tal. E essas imagens centrais aqui, são imagens de uma porção de areia de praia, né? Onde a gente encontra esses foraminíferos em forma de caracol, ou em outras formas também, tá? Arredondados e tal. Então, uma característica dos foraminíferos é que eles são exclusivamente marinhos. Inclusive, né? Quando é feita uma escavação em procura de petróleo, o pessoal procura, né? No material que vem sendo retirado pela broca, né? Da escavação, a presença de fósseis de foraminíferos. Porque a presença de fósseis de foraminíferos no material que está sendo escavado, indica se tratar de sedimento marinho, né? E junto aos sedimentos marinhos, é muito comum encontrar petróleo, ou pelo menos, gás natural. Então, esse fóssil, né? Ele na forma de fóssil, né? Encontrado nessas escavações, ele é uma guia, né? A presença dele indica a possível presença de petróleo. É uma das importâncias aí dos foraminíferos. Bom, a outra classe de protozoários é a classe dos mastigóforos, classe mastigófora, ou classe dos flagelados. Então, a característica desse grupo é a locomoção feita por flagelos, né? Então, risópodo, locomóforo, pseudópode. Mastigóforo, locomóforo, flagelo. E aí, nós temos algumas espécies, alguns gêneros aqui, né? Importantes de flagelados, né? Tripanosoma, como o tripanosoma cruz, causador aí da doença de Chagas. As leishmanes, causador da leishmaniose, a giártia. Trigoninfa, que é esse protozoário flagelado aqui do lado. Por que eu representei aqui o trigoninfa? Porque os flagelados, geralmente, eles possuem poucos flagelos. Mas o trigoninfa é um hipermastigino. O que quer dizer isso? Tem muitos flagelos. Mastigo quer dizer chicote, né? Flagelo. Então, o hipermastigino tem muitos flagelos. E é um protozoário interessante, porque ele vive no intestino de alguns insetos, especialmente o cupim barata, onde ele digere a celulose, né? Para o cupim e para a barata, né? Animais não são capazes de produzir enzima para digerir celulose. Dependem de micro-organismos para fazer isso. No caso do cupim e da barata, quem faz isso para eles é o trigoninfa, esse hipermastigino, tá? E tem um outro exemplo aqui de mastigófilo, que é monossiga. Existe monossiga, codossiga. Vocês vão ver daqui a pouco. É um caso interessante aí dentro dos protozoários flagelados. Bom, aqui nós temos dois exemplos, então, de protozoários flagelados. Aqui à esquerda, né? Tricomonas, né? Tricomonas vaginalis, que é um protozoário causador de uma infecção sexualmente transmissível, né? Ele possui cinco flagelos, conforme vocês observam aqui em cima. Um, dois, três, quatro, né? Aí, cadê o quinto? O quinto está aqui, ó. O quinto está do lado da célula, formando uma ondulação, que a gente chama de membrana ondulante, tá? Então, são cinco flagelos. Esses quatro que estão livres aqui em cima. E o quinto flagelo aqui, formando a chamada membrana ondulante, que está presente em alguns flagelados. Esses dois riscos maiores, mais escuros aqui, são assósticos. Isso é uma espécie, um espinho rígido de sustentação. E aqui do lado, nós temos a giárdia, né? Giárdia também é um protozoário flagelado, que apresenta, no caso, aí oito flagelos, né? Dois núcleos e oito flagelos. Tudo bem. E aqui está o monocida. O monocida é um protozoário flagelado, que possui um colarinho, né? É uma espécie de colarinho, de onde sai ali no meio dele, ali, o flagelo. Isso é uma espécie solitária. Mas existe uma espécie colonial, que é o codossiga. Formado, né? Pela união de várias células parecidas com as células do monocida. Tá vendo? Então, esse aqui é o codossiga. Qual que é a importância do codossiga? Muito bem. Do monocida e codossiga. Se você lembrar lá dos poríferos, né? Fizer uma revisão aí, uma pesquisada, você vai ver que os poríferos, eles possuem uma célula chamada coanócito, que captura e digere alimento. E o coanócito é extremamente semelhante a uma célula dessas aqui do monocida ou qualquer uma dessas aqui do codossiga. Então, por isso, esses protozoários flagelados são considerados ancestrais das esponjas. Ou seja, ancestrais dos animais. Por isso que nós falamos, né? Esse é um principal argumento que a gente usa para falar que os animais evoluíram a partir de protozoários flagelados. Bom, dentro dos protozoários flagelados, existe uma família importantíssima chamada família tripanosomatidae. Tá certo? Tripanosomatidae. Ou os tripanosomatidaeus. Dentro dessa família existem dois gêneros causadores de doença. O gênero leishmania e o gênero tripanosoma. Esses protozoários, eles mudam de forma durante o ciclo de vida. Então, leishmania, basicamente, tem duas formas. Uma forma sem flagelo, amastigo sem flagelo, amastigota ou amastígota, certo? E uma forma que tem um flagelo, promastigota ou promastígota. Tanto faz. Pró significa, primeiro, na frente. Isso por quê? Os protozoários flagelados, eles se locomovem com o flagelo à frente. Então, é o contrário do espermatozoário. O espermatozoário flagelo vai atrás, né? Aqui nos protozoários flagelados, não. O flagelo vai na frente. Então, essa é a parte da frente do protozoário aqui da leishmania. Forma promastigota. Então, pró, primeiro, frente. Tá certo? Flagelo na frente. O tripanosoma também tem a forma amastigota ou amastígota. E tem duas formas que possuem flagelo, formando membrana ondulante. Aqui forma a membrana ondulante menor, chamada forma epimastigota ou epimastígota. E aqui forma a membrana ondulante maior, tripomastigota ou tripomastígota. Bom, vocês sabem que o flagelo se origina no centríolo, chamado também corpúsculo basal. Nos protozoários flagelados, o corpúsculo basal também é chamado de blefaroplasto. Então, olha só. No tripomastigota, a anterior é aqui, a região da frente é aqui, né, gente? Onde está o flagelo. Então, você observa que o blefaroplasto, o corpúsculo basal, está atrás do núcleo. Certo? E no epimastigota, o corpúsculo basal está à frente do núcleo. Lembrando sempre aqui que o flagelo é à frente dos protozoários flagelados. Locomor da esquerda, nesse desenho aqui, da esquerda para a direita. Bom, os protozoários flagelados, eles se reproduzem apenas assexuadamente. Muito cuidado com essa informação. Essa informação é extremamente importante. Flagelados só se reproduzem de forma assexuada. E a divisão assexuada é feita por ciciparidade, né, pipartição, no sentido do comprimento, no sentido longitudinal, como a gente está observando aqui, certo? Então, eu divido no sentido do comprimento, formando duas células. Muito bem, a classe ciliófora, né, ou classe dos ciliados, né, formada, então, por protozoários que se locomovem por cílios. Então, existem vários gêneros, o paramécio, o didíneo, o plotos, o de célula, o balantídeo e o de célula. O didíneo está representado aqui à direita, né? O paramécio é um famoso, muito manjado, né? Nós vamos falar dele aqui, vamos usar como exemplo. Didíneo está aqui representado à direita, tem uma curiosidade interessante a respeito do didíneo, né? Balantídeo é o único ciliado capaz de causar doença no homem, tá? Na espécie humana. O único ciliado que é o ator de doença na espécie humana é o balantídeo, espécie balantídeo coli. Bom, então, aqui está um protozoário ciliado, né, o paramécio, tá? E no paramécio, então, a gente observa um macronúcleo e um micronúcleo, certo? Bom, o macronúcleo, bom, vamos começar pelo micronúcleo que é mais fácil. O micronúcleo tem função reprodutiva. O que que quer dizer isso? Ele controla a reprodução sexuada. Micronúcleo controla a reprodução sexuada. Isso chama-se função reprodutiva. O macronúcleo tem função vegetativa. O que que é isso? Controla tudo, menos a reprodução sexuada. Então, ele controla a locomoção, alimentação, metabolismo, reprodução assexuada, tá? Reprodução assexuada é considerada reprodução vegetativa, tá? Então, o micronúcleo é reprodutivo, reprodução sexuada. Macronúcleo é macronúcleo é vegetativo, funções vegetativas, alimentação, crescimento e reprodução assexuada. Perfeito? Bom, aqui nós temos vacúolo contrátil, né? Um aqui, o outro aqui, acessam dois vacúolos contrátil, que eliminam o excesso de água, né? Que entra no protozoário de água doce por osmose. Aqui nós temos uma depressão aqui da membrana, chamada citóstoma, que se alonga, citóstoma quer dizer boca da célula, que se alonga como a citofaringe. E no final, então, nós temos a fagocitose de alimentos, geralmente bactérias, tá? Pequenas algas e bactérias. Então, o protozoário fagocita essas bactérias, digere, certo? E os restos são lançados aqui na frente, ó. Numa região chamada citopígio ou citoprócto, né? Então, é interessante, né, o protozoário paramécio, porque ele tem uma região que funciona como boca e uma região que funciona como ânus. É isso. E ela é cercada, evidentemente, por milhares de cílios, né? Milhares de cílios. Muito bem. Então, vamos observar aqui essa outra imagem, né, mostrando quase as mesmas estruturas, né? O matronúcleo, o micronúcleo, os cílios, o vacúolo contrático. Aqui mostrando, então, o citóstoma, que se segue com a citofaringe, o vacúolo digestivo, citopígio, né, onde os resíduos são eliminados. E chamando a atenção aqui, né, uma pequena organela que existe junto aos corpúsculos basais, né, os centríolos que crescem para dar origem aos cílios. Então, existe uma pequena organela ali chamada tricocisto. Esse tricocisto contém substâncias que o protozoário ciliado lança, né, lança externamente para combater algum agressor. É uma estrutura de defesa, o tricocisto. Perfeito? Então, você tem o cílio, né, o corpúsculo basal, o centríolo, e o tricocisto, então, colaborando ali do lado para a defesa do protozoário. E aqui está uma situação interessante, né, nós temos aqui o paramécio, microscópia eletrônica, paramécio, e o didínio, né, dois protozoários ciliados. O didínio, apesar do tamanho, é um predador de paramécio. Então, o didínio atacou o paramécio, o paramécio lançou os tricocistos, só que lançou os tricocistos por lado errado, né, errou o didínio. Então, o didínio se aproxima, abre uma enorme boca, né, um citóstomo, e suga o paramécio para dentro dele para se alimentar, né, suga o paramécio para se alimentar. Então, esse é o didínio, né, o didínio é voraz, então, né, metade do tamanho do paramécio, e com um paramécio inteiro, aí, perfeito? Aqui nós temos os outros ciliados interessantes, né, o eoplótese, o eoplótese, ele tem uma característica interessante, porque ele tem essas estruturas aqui, ó, que são chamadas cirros. Esses cirros são agrupamentos de cílios, funcionam como pezinhos, então, o eoplótese, praticamente, ele anda no fundo, ele acha um substrato, ele consegue andar em cima, mas na frente, nós vamos ver um videozinho aí, mostrando, né, o eoplótese aí se locomovendo. E esse protozoário outro aqui é a vorticela, está ela representada aqui, aqui, e numa imagem de microscopia, a vorticela, ela tem um pedúnculo, e ela tem uma coroa de cílios em volta do citóstomo, ela movimenta esses cílios, criando um vórtex, né, criando aqui um redemoinho, atraindo para dentro dela pequenos organismos, principalmente bactérias, das quais ela se alimenta. Quando ela consegue alimentar, ela contrai toda, igual está mostrando aqui, certo? Então, aqui está a foto, né, microscopia ótica, mostrando um aspecto de vorticela. Vorticela é muito comum nas estações de tratamento de esgoto, né, é um dos principais organismos que habitam o chamado biofilme, a camada de organismos que reveste a estação de tratamento de esgoto, esses organismos, então, se alimentam e depuram a matéria orgânica. Muito bem, então nós temos aqui uns gifes animados, para mostrar para vocês aqui, ó, em cima à esquerda, vamos concentrar aqui primeiro, movimento do vacúolo contrátil, né, do paralécio, vacúolo contrátil, vacúolo pulsátil. Aqui embaixo, o euplotes, né, o euplotes, movimentando aí na, com as perninhas dele aí, por cima de um substrato, né, movimentando aqui, ele parou, né, não sei o que deu, nesse gif aqui, estava movimentando, parou. Deixa eu voltar aqui, às vezes ele ativa. Deixa eu voltar aqui. Esse voltou, aqui, ó, ele movimentando com as perninhas dele em cima do substrato, são cirros, né, conjuntos compactos de cirros. Aqui, olha só, duas micropipetas, o pessoal prendeu um paramécio de um lado, um didinho do outro, colocou os dois próximos, e aí você observa lá o didinho, engolindo, começando o processo, né, de engolir o paramécio, olha lá. Ele vai chupar o paramécio para dentro dele, ó. Então, eles ficaram presos aqui em micropipetas, né, para fazer essa filmagem ao microscópio. E aqui, várias vorticelas, né, várias vorticelas, aí, um campo de vorticelas presas numa superfície, é o que a gente chama de biofilme, né, uma camada de seres vivos, no caso, em vorticelas, toda vez que elas conseguem capturar alguma coisa, elas contraem e recolhem o corpo, não é isso? Muito bem, a reprodução dos ciliados pode ser de forma assexuada, a reprodução assexuada deles também é por bipartição, só que é por bipartição no sentido transversal, transversal, aqui, ó, bipartição no sentido da largura, transversal. Lembra que os flagelados reproduziam assexuadamente por bipartição no sentido do comprimento, né, longitudinal, certo? Aqui é transversal no sentido da largura. E a reprodução assexuada não é a única de ciliado, não. Flagelado só tem reprodução assexuada, mas ciliado também tem reprodução assexuada por conjugação. Ah, professor, mas eu achava que conjugação era coisa só de bactéria. Não, conjugação existe em bactéria, em protozoares e até em algas, tá? Basta que se crie uma ponte ou tubo de conjugação onde troca material genético. A conjugação dos paramércios, né, tá aqui o exemplo, é muito complexa, não vou detalhar, não há menor necessidade, basta saber o seguinte, né, tem macronúcleo e micronúcleo, micronúcleo de função reprodutiva sexuada, no primeiro estágio eles duplicam os micronúcleos, tá, vão duplicar e vão trocar micronúcleos, certo? Micronúcleo azul vai passar para a célula de cá, micronúcleo vermelho vai passar para a célula de cá, depois vai ter fusão, meiose, mitose, degeneração e tal. Então é um processo onde tem uma mistura de material genético por meio da troca de micronúcleos entre essas células, tá? É um processo sexuado, né, mistura de material genético. E o último grupo aí de protozoares é o grupo dos esporozoares, classe esporozoa ou classe apicomplexa. Então veja bem, classe sacodina, pseudópodes para locomoção, classe dos mastigóforos, flagelos para locomoção, classe dos cilióforos, cílios para locomoção, e a classe esporozoares, classe apicomplexa, não tem estruturas de locomoção, sendo todos parasitas, tá certo? Os representantes principais do plasmódico, né, causador da malária, aqui arrebentando células do sangue, né, isso aqui seria um plasmódico, saindo aí de dentro de células do sangue, que ela arrebentou, e toxoplasma também é um esporozoar, tá certo? Olha aqui o toxoplasma, visto aqui um desenho esquemático, né, e visto ao microscópio eletrônico. Existe uma região, né, nos protozoares esporozoares, né, onde existem esses tubos compridos aqui, ó, tá certo? Que formam um complexo, né, que a gente chama de complexo apical, tá certo? Então daí o nome apicomplexa, vem daí. Tudo indica que essas estruturas, ou roptrias, elas produzem substâncias que facilitam a adesão desses protozoares nas células que eles vão parasitar, perfeito? E o resto é normal, núcleo, complexo de Golgi, reticidoplasmático, mitocôndria, mesma coisa, tá? Então isso aí seria um protozoário esporozoário, gênero toxoplasma. Muito bem. A reprodução nos esporozoários pode se dar de forma assexuada ou de forma sexuada, tá certo? Gente, isso aqui é muito simples, toma cuidado com os nomes, tá? A reprodução assexuada se dá por esquizogonia ou merogonia, tá certo? Como é que é isso? Você tem a célula do protozoário, o núcleo divide várias vezes, depois a célula divide várias vezes. Gente, não é só quatro vezes, não, tá? São muitas. Então, divide o núcleo, depois divide a célula, perfeito? Então isso chama esquizogonia ou merogonia, reprodução assexuada dos esporozoários. E aqui embaixo nós temos a reprodução sexuada. Ah, professor, mas eu tô vendo a mesma coisa. Divide o núcleo, depois divide a célula. Sim, mesma coisa, porém, olha aqui o que vem antes. Uma fecundação. Então, a esporogonia, ela é precedida, ela é iniciada por uma fecundação. Então, uma célula junta o material genético com a outra, célula masculina, célula feminina, junta o material genético, forma uma célula, né, o material genético das duas anteriores, e aí divide o núcleo, divide o citoplasma. Como teve mistura de material genético, então esporogonia é um processo sexuado. Esquizogonia não teve isso, Esquizogonia é um processo assexuado. Perfeito? Muito obrigado, né, a vocês, certo? Até a próxima, é isso? E qualquer dúvida, né, qualquer sugestão que tiver aí, postem nos comentários, certo? Que vai ter prazer aí ajudar vocês na medida do possível. Muito obrigado. 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 Obrigado.